Sendo a rua Itajubá, na direção que esses carros estão vindo aqui, não tem preferencial, tem um pare ali bem sinalizado, tem placa, tem pintura no asfalto e a preferencial é da rua Juiz de Fora. Só que, de acordo com os moradores, o pessoal que vem na preferencial tá excedendo muito a velocidade e quem tá ali com o pare nem sempre para. O carro que vinha por lá, a gente conseguiu imagens do circuito de segurança, ele não respeitou esse pare e acabou batendo em outro carro e os dois vieram parar aqui, no muro da casa da Solange. A Solange, que já mora aqui nessa casa há 24 anos, hoje tá com essa dor de cabeça, né Solange? Como é que vai ser aí passar a noite, um muro quebrado, perigoso aí, ladrão até invadir a casa e sem falar em todos esses sustos que você leva aqui, podendo correr o risco até de alguém perder a vida, né? Sim, tá difícil aqui essa travessa, porque os carros descem na Juiz de Fora, que é a mão deles, só que a Itajubá, os carros não param. Do lado de cá, a gente vê ali a Avenida C4. Porque não sobe mais, por exemplo, não vira mais, né? Antes vinha de lá e subia, né? E agora não, você não entra mais, você tem que descer e fazer a volta. Essa mudança ficou pior? Não, essa mudança, igual aqui. O que eles fazem? Eles vão até ali embaixo no sinaleiro e vêm pra cá, porque não tem mais entrada nenhuma do sudoeste pra cá, não tem entrada mais. Jogou o trânsito pra cá? Sim, jogou pra cá. Então agora os acidentes aqui, olha, eu não sei como ainda não morreu alguém. O Eder mora na mesma rua. Ele conta que em dezembro do ano passado, o filho dele se envolveu num acidente no mesmo lugar. Um carro com meu filho foi lá no lado daquele poste e o outro foi pra lá. O meu carro e o do rapaz deu PT. Então eram dois veículos? Dois veículos. É aqui direto acontece esse tipo de acidente. Isso aqui não é a primeira, não é a segunda e vai continuar. Se o poder público não resolver isso aqui, pode até ter vítima fatal. O pessoal pede aqui é que a Secretaria de Mobilidade tente dar uma olhadinha no que pode ser feito, né? Colocar agentes aqui durante um tempo pra ver se o pessoal respeita, fazer alguma mudança nas imediações, porque está preocupante.